DJ Ruivo é fenômeno O terror dos modinhas Ela tá linda, tá com as amiga Faz pose pra selfie E os moleque vai pirar várias curtidas Naquele tal de Insta E o comentário é que é gostosa demais Então prepara aí Tu joga pro pai Ela tá linda, tá com as amiga Faz pose pra selfie E os moleque vai pirar várias curtidas Naquele tal de Insta E o comentário é que é gostosa demais Então prepara aí Tu joga pro pai Tu joga pro pai Tu joga pro pai Então prepara aí Tu joga pro pai Tu joga pro pai Tu joga pro pai Tu joga pro pai Ela tá linda, tá com as amiga Faz pose pra selfie E os moleque vai pirar várias curtidas Naquele tal de Insta E o comentário é que é gostosa demais Então prepara aí Tu joga pro pai Tu joga pro pai Tu joga pro pai Então prepara aí Tu joga pro pai 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 Ela tá linda, tá com as amiga Faz pose pra selfie E os moleque vai pirar várias curtidas Naquele tal de Insta E o comentário é que é gostosa demais Então prepara aí Tu joga pro pai Tu joga pro pai Tu joga pro pai Tu joga pro pai Então prepara aí Tu joga pro pai Tu joga pro pai Tu joga pro pai Tu joga pro pai Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh O que é isso?